Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer um hexágono de papel através de dobradura. Bom, esse modelo vai servir como base para alguns origanos que serão realizados no canal. Bom, é isso. Espero que vocês curtam, que consigam fazer e até o próximo vídeo. Bom, é isso. 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 Bom. Bom, é isso.